Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nós estejamos com o coração aberto e disposto a acolher a Palavra do Senhor. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o texto que hoje nós queremos meditar está lá no livro do Eclesiástico, capítulo 44, versículo 1, depois o versículo 9 até o versículo 13. Vamos ouvir as palavras do Senhor. E seus filhos também depois deles. Graças a eles também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre e sua glória jamais se apagará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a mensagem que este trecho do livro do Eclesiástico traz para nós, é que os homens que agem com misericórdia, ou seja, os misericordiosos, aqueles que agem com bondade durante a sua vida, estes têm uma existência prolongada, estes têm uma velhice tranquila, estes homens, homens e mulheres, têm o reconhecimento geração após geração daquilo que fizeram em sua vida. Olha, é tão triste quando às vezes a gente vê algumas pessoas que já estão chegando assim na velhice, ou que já estão na velhice, e que estão vivendo aquela vida de solidão, às vezes abandonados, às vezes sozinhos, e às vezes, às vezes, colhendo aquilo que foi plantado na juventude. Talvez se portaram de forma difícil, talvez foram pessoas complicadas, que não agiram com misericórdia, e pouco a pouco foram afastando as pessoas de si. Veja, quando a gente não é uma pessoa boa, ou pelo menos quando a gente não tenta ser uma pessoa boa, quando a gente não age com generosidade, quando a gente só quer saber de brigas, de falar mal, de agredir os outros, as pessoas vão se afastando de nós. As pessoas não querem ficar perto de outras pessoas que as tratem mal. Ninguém quer ficar perto de alguém que somente serve para diminuir os outros, que somente quer se engrandecer. O segredo da vida, meu irmão, minha irmã, passa pela bondade, passa por fazer o bem às pessoas. O segredo de estar numa velhice, rodeado de pessoas, não somente da família, mas também da família, mas amigos, da sociedade, da comunidade, da igreja, passa por uma construção ao longo da vida, destas relações fundamentadas na misericórdia, fundamentadas no amor, na bondade, na fidelidade, na honestidade, no companheirismo. Como é bonito estar na presença de alguém que tem muitos amigos, ou quando a gente nem conhece a pessoa, mas todas as outras pessoas que falam daquela pessoa em específico, só falam coisas boas. Fulano sempre agiu correto comigo. Fulano sempre foi um bom homem. Aquela lá, aquela lá sempre agiu de forma generosa, sempre me ajudou, sempre me estendeu as mãos. Quando eu precisei, no momento mais difícil da minha vida, ela estava lá. O nosso testemunho como cristão precisa passar por isso. Precisa passar por uma vida de querer fazer o bem. É tão bom quando a gente encontra pessoas que parece que a felicidade daquela pessoa é fazer os outros felizes. Parece que a felicidade daquela pessoa é fazer o bem. Ela se sente feliz sendo útil para o outro. Ela se sente feliz realizando boas obras. O seu nome, ele perdura por muitos e muitos anos. As pessoas falam. Quando os dias desta pessoa acabam aqui sobre a terra, quando os dias se vão, este nome continua sendo falado. Pela bondade que realizou, pelos atos de misericórdia, pelas ajudas que aquela pessoa deu. E não são ajudas econômicas, financeiras, mas de estar lá, de ser companheiro, de saber ouvir, de saber escutar. Nossa vida, nosso testemunho, como católicos, como cristãos, passa por isso. Fazer o bem. Não adianta ficar trancado dentro da casa, dentro do seu quarto, dentro do seu castelo. Não. É necessário sair, ir além. É necessário ir até as pessoas para ajudar. Meu irmão, minha irmã, quando a gente descobre que a verdadeira alegria desta vida está em ajudar os outros, tudo ganha sentido. A gente percebe quanto tempo a gente perdeu não ajudando. A gente percebe quanto tempo a gente perdeu só pensando em nós. Só pensando em ganhar as coisas para nós. Só pensando em construir as coisas para nós. Só pensando em viver para nós. Não. O Senhor nos convida a, movidos pelo amor de Deus, cheios deste amor, viver para o outro, para ajudar, para fazer o bem, para realizar as boas obras do reino de Deus, ainda que nesta vida. E quem faz isso, meu irmão, minha irmã, sua descendência perdura. Seus dias são longos porque Deus está com esta pessoa. Porque a graça de Deus repousa sobre esta pessoa. Isto é agradável aos olhos de Deus. Se você ainda não vive assim, o Senhor te convida hoje a pensar nesta situação. O que você tem feito de bom para os outros? O que você tem feito de bom para as pessoas que você conhece? Quando as pessoas se lembram da sua figura, se lembram como? Como alguém que só reclama? Como alguém que só faz coisa errada? Como alguém que só quer diminuir os outros? ou como alguém ao contrário? Ou como alguém que está sempre edificando as outras pessoas? Que está sempre buscando ajudar? Que sabe dos defeitos dos outros, mas escolhe falar das virtudes dos outros? É isto que o Senhor espera de nós no dia de hoje? Que nós possamos fazer o bem. Fazer o bem. E não nos preocuparmos com a maldade do mundo. Quem faz o bem está debaixo da proteção do Senhor. E esta proteção é o que Ele tem para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, desça sobre você, sobre sua família. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.